Fala rapaziada, recebi uma unidade do UMIDIGI A13 Pro Max na versão com 12GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, equipado também com o chipset Dimensity 900 com suporte ao 5G que chegou do AliExpress em meu endereço em 32 dias corridos aproximadamente. E eu moro inclusive no interior da Bahia, então se você mora em São Paulo ou em qualquer outra capital na região sudeste muito provavelmente esse tempo vai ser menor do que o tempo que levou para chegar aqui no meu endereço já que eu moro no interior da Bahia. Então andei dando umas futucadas no aparelho e vou dizer para vocês se ele presta mesmo ou não. Primeiramente deixa eu contar para vocês qual o valor da taxa que paguei quando o aparelho chegou na alfândega aqui no Brasil. Foram cerca de R$ 170,00 e o tempo que levou até chegar em meu endereço, como eu falei no início do vídeo, foram 32 dias corridos e exatos 23 dias úteis. A caixa dele é bem bonita na cor amarela, inclui case de proteção, manual de instrução, chavinha para remover o slot SIM, cabo na cor vermelha e carregador de 18W de potência. Vamos continuar falando da construção e do design do aparelho. Mas antes de mais nada, queria pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu like também para fortalecer. Olha só, o aparelho é bem construído, tem um aro sem curvas, ele é bem retinho, que nem nos novos iPhones. A traseira tem uma textura legal que eu sinceramente não consigo discernir qual material usado aqui. Se é vidro, plástico ou alumínio, eu realmente não sei. Só sei que ficou bem legal e ela brilha bastante quando incide luz aqui na traseira. O problema é que você muito provavelmente vai utilizar o aparelho com a case de proteção que vem com ele. O módulo de câmera ali com três câmeras, sendo a principal de 64 megapixels e dois flashes LEDs, alto-falantes de boa qualidade inclusive, mesmo sendo mono não estéreo, conector de carregamento, conector de fone de ouvido, microfones, botão de volume, sensor de impressões digitais que fica alocado aí no botão power, no botão de ligar, o slot SIM com suporte a cartão de memória também. E agora a gente vai falar do display, que também faz parte da construção do aparelho. A tela é do tipo IPS com resolução muito boa inclusive, Full HD+, que vai ser bem legal para assistir filmes, séries e documentários, com também 90 Hz de taxa de atualização para melhorar os movimentos na hora das jogatinas. Ali você deve estar vendo o furo da câmera frontal de 24 megapixels, que fica aí no topo da tela. Vamos falar agora do sistema. Ele vem com o Android 12, sem modificações, exceto as incrementações com alguns aplicativos da fabricante. Creio que este aparelho não receberá novas atualizações justamente para que ele fique mais barato. Ele é mais acessível, em compensação muito provavelmente não vai receber o Android 13. Mas isso não é um grande problema. E não podemos esquecer que estamos falando de um aparelho que tem suporte ao 5G, tem 256 GB de armazenamento, eu acho que até dispensa a necessidade de usar cartão de memória, tem 12 GB de memória RAM e o aparelho custa aí seus R$ 1.200, abaixo de R$ 1.300. Sobre as câmeras dele, aqui temos uma câmera principal, macro e de profundidade. São muito boas para fotos durante o dia. Eu fiz algumas fotos e gostei dos resultados. Tá aí! Fiz algumas fotos na câmera frontal de 24 megapixels também, que tem boas cores e parece que fizeram um bom trabalho de otimização do software aqui. Eu gostei dos resultados. A gravação de vídeo, que mesmo gravando em 4K, a estabilidade não é aquela perfeição, mas é legal, é ok apenas. O forte dele aqui é o desempenho, já que os 12 GB de memória RAM ajudam muito, especialmente quando há necessidade de deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. O processador de intermediário que a gente falou no início do vídeo, o Dimensity 900, com suporte ao 5G, aguenta bem na hora de executar jogos, que roda todos os jogos da loja, vamos ser sinceros. Só vai limitar um pouco na qualidade gráfica, e isso vocês muito provavelmente já estão carecas de saber. O que não é um grande problema também. Para usar no Instagram, TikTok, Facebook e WhatsApp, é de boaça. Roda tudo de boa e ainda sobra. Sobre a bateria, são 5.150 mAh, que dá para usar o aparelho tranquilo o dia todo sem precisar carregar, parceiro. A não ser que você seja um usuário daqueles que não desgruda do celular. Mas mesmo assim, o aparelho vai fazer de boa pelo menos 12 horas de tela. E se duvidar, leva dois dias sem precisar recarregar, vai depender muito do usuário. O probleminha aqui é o carregador, que é um pouco lento para carregar o aparelho, já que é de 18 watts apenas. Então, para recarregar o aparelho completamente até 100%, muito provavelmente você vai levar pelo menos 2 horas. Você também pode comprar separadamente, se quiser, um carregador mais rápido de potência de 33 watts, por exemplo. Resumindo, levando-se em conta que estamos falando de um aparelho com processador intermediário, mas que tem suporte a 5G, tem 256 GB de armazenamento, 12 GB de memória RAM e ainda dá para expandir mais, chegando aí aos 14 GB ou até 16 GB, eu posso concluir que é um aparelho que vale a pena, pois o custo dele no AliExpress fica abaixo dos R$ 1.300. Dito isso, deixaremos links de compra na descrição do vídeo ou fixado nos comentários para os interessados. Participem também do nosso grupo de ofertas no Telegram, nos sigam no Instagram para tirar dúvidas comigo no direct, você pode me chamar lá no privado, beleza? Então é isso, qualquer outra dúvida relacionada ao aparelho, me chama aí na seção dos comentários, beleza? Um forte abraço e até a próxima!